Olá, meu nome é Luiz e hoje eu vou apresentar para vocês o meu trabalho de iniciação científica. Ele teve como tema as queimadas nas unidades de conservação e parques do DF, uma análise dos dados do Programa de Monitoramento de Queimadas, que é o PROMAC. É importante a gente começar falando da importância do fogo em alguns ecossistemas para a relação ao homem-paisagem. O fogo é responsável pela quebra de domência de sementes, ele é responsável por acelerar o processo de mineralização da matéria orgânica, mas o que acontece? O aquecimento global e a ação antrópica tem feito com que aconteçam mais incêndios no menor intervalo de tempo. E isso causa diversos danos ao meio ambiente, como perca de matéria orgânica, erosão, perca de microbiota do solo, perca de estruturação do solo. E aí a gente define o problema do nosso trabalho, que é a recorrência dessas queimadas em parques e unidades de conservação do DF, e o objetivo é realizar essa análise e entender qual é a relação dessas queimadas com a fitofisionomia dessas áreas. Bom, existem alguns conceitos muito importantes aqui, que é a causa das queimadas, que pode ser de origem antrópica ou de origem natural. Origem antrópica, uma bituca de cigarro pode gerar uma faísca, um atear fogo no lixo, a pessoa pode perder o controle daquela queima e gerar um incêndio florestal. E existem os fatores que moldam esses incêndios, que são clima, topografia e vegetação. O clima, eles se aliam, os três são indissociáveis, porque eles juntos moldam como essa queimada vai ocorrer. Então, vale destacar aqui que as vegetações campestres, elas tendem a apresentar incêndios que se alastram com muito mais rapidez, porque existe menos matéria orgânica para ser consumida na hora daquela queima. Os materiais e métodos do trabalho, a gente definiu as áreas de estudo, que são as áreas de parques e as áreas de unidades de conservação. A gente buscou entender qual era o uso e cobertura nessas áreas de estudo e fez uma análise temporal utilizando os dados do PROMAC. Esses dados foram coletados de 2008 a 2020, esses dados do PROMAC, para a gente entender mais ou menos como ia se configurar esse trabalho e a gente chega nesse mapa aqui. Nesse mapa aqui, a gente tem as unidades de conservação em parques do DF e essas áreas em vermelho são as áreas que a gente obteve do PROMAC. Então, o que acontece? O PROMAC nos deu áreas de todos os anos, de 2008 a 2020, cada ano tinha as suas áreas e a gente juntou todas essas áreas, utilizando a ferramenta Intersect do ArcGIS, a gente juntou elas para entender áreas com maior ocorrência desses incêndios e a gente chegou nessas áreas aí, são 101 áreas e todas estão sobrepostas a unidades de parques. Essas 101 áreas correspondem a 1.700 hectares, mais ou menos. Esse é o uso e cobertura do solo, né? Então, a gente pode observar o uso e cobertura do solo em todo o DF e também existem essas áreas em vermelho, que é o nosso objeto de estudo maior, né? Então, nessas áreas em vermelho, 67% dessas áreas são cobertas por vegetação natural, até porque a gente está falando de parques e de unidades de conservação federal. Então, é muito importante que essas áreas estejam conservadas, né? E dessa vegetação natural, a maior parte da vegetação é do tipo campestre e há um predomínio da gramínea C4. Então, isso influencia muito na nossa pesquisa, porque a gente observou que nessas áreas que queimam muito, há muita gramínea. E a gramínea, ela queima com mais rapidez, então são incêndios com maior duração, né? E aí, para a gente chegar nesse resultado, a gente fez uma revisão de literatura, a gente fez confecção de mapas e uma análise de recorrência. E aí, a gente chega nesse resultado aqui. As áreas em vermelho mais escuro são áreas que têm a maior recorrência de queima. Então, dos anos de 2008 a 2020, tem maior recorrência. E as áreas mais claras têm menor recorrência. Dessas 101 áreas, 20 queimaram todos os anos de análise. Em 2008 e 2010, tiveram menos incêndios, tiveram menos ocorrências. Em 2019 e 2020, mais recorrência. A influência da vegetação é enorme, porque a maior parte dessas áreas é coberta por gramínea. Então, a gramínea favorece queimas mais rápidas e mais difíceis de controlar. E a matriz circundante também. Bem, dessas áreas que queimaram todos os anos, a maior parte é área urbana ou área agrícola. Então, acaba acontecendo algum tipo de manejo inapropriado do fogo. A gente chega à conclusão de que a gramínea está muito presente nessas áreas e influencia o tipo de incêndio que acontece ali. E que a matriz circundante influencia muito também. Então, é necessário que hajam políticas públicas voltadas para sanar esse problema e para que haja melhor manejo do fogo nessas áreas. Muito obrigada.